Olá pessoal, essa é a primeira videoaula referente ao sistema articular. É uma aula bem conceitual, mas eu julgo como sendo a mais importante do sistema, porque os conceitos fazem toda a diferença na minha opinião. Espero que vocês aproveitem o material, espero que aproveitem a aula. Lembrando que o material de apoio, ele está sempre na descrição da aula 1. Então, na aula 1, ou seja, nessa aula você vai encontrar os slides que eu utilizei em todas as aulas. Se você quiser imprimir para ir escrevendo por cima, fazendo as suas anotações, fica um ótimo material para você revisar no futuro. E você vai encontrar também um roteiro contendo os principais nomes das estruturas que eu vou estar citando e que você deve memorizar. Espero que aproveitem a aula e até mais. Bom, sistema articular, conceitos gerais. Por que eu gosto tanto de perder um pouquinho de tempo com conceitos gerais? Porque o conceito é a base. Às vezes a gente quer estudar, né? Ah, eu quero conhecer as estruturas, quero conhecer as articulações. Bom, mas primeiro a gente tem que buscar a base, o conceito, entender direitinho do que se trata e depois o que segue vai ser incorporado muito bem. Mas a parte conceitual é fundamental. Então, vamos ver qual é o conceito de articulação. Articulação nada mais é, olha como está descrito. O ponto de contato entre dois ossos. É claro que as grandes estruturas são os ossos, mas o osso nunca faz contato o osso com o osso. Entre na face articular do osso eu vou ter uma cartilagem articular e na face articular do outro osso uma cartilagem também. Então, na verdade, o contato mesmo é entre cartilagem e cartilagem. Só que as grandes estruturas são os ossos. Então, por isso que se generaliza e coloca o ponto de contato entre dois ossos. Mas lembrando que não é osso com o osso direto, né? É o osso com a cartilagem articular sobre ele, né? Para formar uma estrutura que se adaptou a esse contato com menos atrito, né? Com movimentos mais suaves. E depois eu explico um pouquinho mais quando falar do líquido também. Bom, então, ponto de contato entre dois ossos. Ou ponto de contato entre um osso e uma cartilagem. Ou o ponto de contato entre um osso e um dente, certo? Então, esse é o conceito de articulação. A articulação sempre vai ser essas estruturas envolvidas. Ou osso e osso. Lembrando que esse osso vai ser recoberto por cartilagem. Ou osso e cartilagem. Ou osso e dente. Bem, e aí nós vamos encontrar três grandes grupos de articulações. Eu vou falar primeiro da mais simples, né? E vamos no sentido da mais complexa. As primeiras articulações são articulações fibrosas, tá? Também conhecidas como sinartroses. São articulações que praticamente não possibilitam movimento. Ou se o movimento ocorre, é extremamente discreto. Exemplos. Quais são as articulações fibrosas, as sinartroses? Não se preocupem em anotar agora, porque daqui a pouco eu terei slides, né? Que falarei de cada uma das articulações pra vocês. Mas vamos lá. Eu tenho as suturas, né? Entre os ossos do crânio. Já falei delas pra vocês lá no sistema esquelético. Mas agora eu vou reforçar, né? E falar de uma forma um pouco mais específica. As gonfoses, que são as articulações entre os dentes e o processo alveolar, né? Seja da maxila ou da mandíbula. Ou as sindesmoses, que a gente viu também lá no sistema articular. Que são aquelas membranas enteróceas. A gente tem entre o rádio e a una. Ou entre a tíbia e a fíbula. É importante, né? Que vocês sigam aquela sequência linear. Primeiro, conceitos gerais. Depois, sistema esquelético. Pra depois a gente chegar no sistema articular. Bom. Então, das articulações fibrosas, a gente passa agora pras articulações cartilagíneas. As articulações cartilagíneas, elas permitem algum movimento. É um movimento discreto, mas já há algum movimento limitado, mas existe. E quais são as articulações cartilagíneas? Nós temos as sincondroses. As sincondroses são aquelas articulações, aquelas cartilagens, né? Ou aquelas articulações constituídas por cartilagens que ficam entre as costelas e o externo, né? Aquelas cartilagens costais. Aquelas articulações que se formam ali, né? Entre as cartilagens costais ali e os ossos, né? Seja a costela de um lado ou o externo do outro. São consideradas, são consideradas, são classificadas como sincondroses e pertencem às articulações cartilagíneas. Além disso, nós encontramos as sínfises, tá? Exemplo, sínfise pública ou os discos intervertebrais, que eu vou já falar pra vocês na sequência. Então, as articulações cartilagíneas são um pouquinho mais complexas que as articulações fibrosas e permitem algum movimento, um movimento discreto. Por fim, nós temos as articulações mais complexas do nosso corpo, que são as articulações sinoviais, também conhecidas como diartroses. As articulações sinoviais, elas permitem movimentos amplos. Como, por exemplo, a minha articulação do ombro aqui, a articulação glenumeral, permite movimentos em três eixos. Essa articulação, porque ela é bem complexa. A articulação aqui, nem sempre uma articulação do tipo sinovial vai permitir em três eixos, tá? O exemplo aqui que eu dei é do ombro, sim. A articulação do cotovelo, olha como o movimento é amplo. Quando eu faço aqui flexão e extensão, ó, movimentos nos dedos, tá? Na mandíbula, eu tô falando com vocês e a minha mandíbula tá mexendo, graças a uma articulação do tipo sinovial. Então, as articulações sinoviais são as mais complexas e são as que permitem movimentos mais amplos, tá? Quando comparadas as outras articulações. E nós temos inúmeras articulações do tipo sinovial no nosso corpo. Bom, passando ali daquele início, né, bem conceitual, agora eu falo um pouquinho de cada uma das articulações que a gente viu. Vejam, as articulações do tipo fibrosas, ó, as sinartroses, né? O primeiro exemplo que eu dou são as suturas. A gente já viu as suturas lá quando estudamos a anatomia do crânio. É claro que eu falei das principais, existem várias suturas, mas eu penso que não faz muito sentido a gente estudar cada uma das suturas, né? Vale lembrar que no desenvolvimento embrionário, né, e fetal, essas suturas não existem. Eu já falei pra vocês, né, lá dos fontículos, né, das antigas fontanelas lá na anatomia do crânio, né, do sistema esquelético. E conforme a gente vai crescendo, né, os ossos vão se encontrando, vão ossificando e vão formando essas suturas. Então são essas articulações que nós vemos aqui, ó. Elas são ricas em tecido fibroso. E ao longo da vida, conforme a gente vai envelhecendo, elas vão se ossificando cada vez mais. Chega o momento que os ossos chegam a se fundir. A gente às vezes tem até dificuldade. Quando pegamos um crânio, né, de uma pessoa de mais idade, a gente consegue ver uma diferença muito grande quando comparamos com o crânio de um jovem. Muitas vezes uma calota craniana, a parte superior aqui, ó, do crânio de um idoso, essas suturas aqui, ó, elas quase que já desapareceram. Bom, quais são as principais suturas do crânio? A sutura coronal, aí aqui repetiu o que a gente já conhece, né. A sutura coronal, ó, a sutura lambidoide, aqui atrás. Ó, aqui por vista superior, né, essa imagem a gente já trabalhou com ela. Nós temos novamente a sutura coronal, ó, a sutura lambidoide aqui atrás, né. Vou relembrar com vocês, né, a coronal está, ó, entre o osso frontal e os parietais. Mas a lambidoide entre o occipital e os parietais. Entre um osso parietal e o outro eu tenho a sutura sagital. E vejam, o ponto de encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital forma, né, aquele pontinho, né, é um marcador anatômico que a gente conhece, né, um ponto craniométrico que a gente conhece como bregma. Enquanto que o ponto de encontro aqui entre a sutura sagital e a sutura lambidoide é um outro marcador, né, anatômico, um outro ponto craniométrico que nós chamaremos de lâmbida. Bom, o que mais que nós vemos aqui de sutura? A sutura escamosa, né, que está entre aqui, ó, a porção escamosa do osso temporal. Lembrando que o osso temporal tem a porção petrosa, que é a porção mais interna lá, né, e a porção escamosa, essa aqui é a escamosa, ó. Então, está entre a porção escamosa do temporal e o osso parietal. Ó, aí nós temos aqui um ponto de encontro, né, que chamamos de pitério. Eu já expliquei pra vocês a importância do pitério lá na anatomia, né, do sistema esquelético. Aqui nós temos o astério, né, que tem um pouco menos de importância quando comparamos ao pitério, porque aqui é uma região mais frágil e dentro do pitério aqui eu tenho a passagem da artéria meningia média, né, repousando ali, né, nessa tábua óssea, ou seja, na fossa temporal aqui, mas internamente. E um deslocamento aqui ou uma fratura nessa região pode comprometer a meningia média. Eu expliquei isso lá no sistema esquelético já. E aqui nós vemos, ó, na região palatina, a sutura palatina mediana, que na região anterior está entre os processos palatinos da maxila, na região posterior está entre os ossos palatinos, e nós vemos, por último, a sutura palatina transversa. Vale lembrar que existem várias outras suturas no crânio, né, quem tiver interesse pode aprofundar um pouco mais o conteúdo, mas eu entendo que não tem o porquê ou se for algo muito específico, mas daí cabe cada um aprofundar, né, porque se a gente for falar de todas as estruturas que existem no corpo humano, a gente teria que utilizar inúmeras horas, né, incansáveis horas aqui, né, estudando a anatomia, porque o corpo é extremamente complexo. Então, estou apresentando as principais e as que possuem maior relevância, né. Em relação às sindesmoses, notem que a gente ainda está falando de articulação do tipo fibrosa. Como sindesmose aqui, eu apresento para vocês a membrana interócea, rádio unar, né, e a membrana interócea tíbio-fibular. Essas membranas interóceas, né, que são as chamadas sindesmoses, elas ajudam a manter um osso em contato, né, um osso fixado ao outro, né, ou seja, aqui rádio e una, e aqui tíbia e fíbula, e servem como um ponto de inserção, de fixação para vários músculos também. Quando eu falar do sistema muscular, eu estou falando, ah, determinado músculo se insere inserção proximal, membrana interócea e face anterior do rádio, por exemplo. Bom, é porque essa membrana interócea, ela vai servir, então, não só para ajudar a estabilidade aqui entre o rádio e a una, né, e na perna aqui entre a tíbia e a fíbula, mas também como um ponto de sustentação, de fixação para vários músculos, são inúmeros os músculos que se inserem na membrana interócea, né, por ser uma articulação do tipo fibrosa, permite, né, possibilita um movimento extremamente restrito, né, muito, muito, muito restrito. As gonfoses, né, ainda falando de articulações fibrosas, notem que eu estou dando os exemplos, né, do que eu já expliquei lá no primeiro slide, só que agora de forma um pouco mais aprofundada, e vocês enxergando as imagens, né, é mais fácil de fixar, de memorizar. As gonfoses, nada mais são do que as articulações aqui, ó, entre os dentes, né, e o processo alveolar. Existe um ligamento, inclusive, nessa região aqui, ó, na verdade não é um ligamento, né, são vários filetes, vários filamentos, né, que formam o ligamento periodontal, e esse ligamento periodontal, ele fixa o dente ao processo alveolar. Qualquer um que já tenha extraído um dente, seja lá o motivo que for, né, sabe que o dentista, ele não simplesmente puxa o dente, ele pega lá o fórceps, né, e gira pra um lado e gira pro outro. Quando ele gira, é possível ouvir, muitas vezes até esses ligamentos se rompendo, né, esses filamentos pra que o dente saia. Então, esses ligamentos, pequenos ligamentos, é o que compõe o ligamento periodontal. Existe, inclusive, uma especialidade na odontologia que trabalha com essa parte aí da articulação, tá, que é a periodontia, né, não só a parte da articulação, né, também com gengiva e tudo mais, mas tá muito relacionado aí a essa articulação, né, do dente ao processo alveolar. Partimos, então, pra articulações um pouquinho mais complexas. Agora já são articulações cartilaginas, né, as anfiartroses. Essas articulações permitem um movimento, né, discreto, mas esse movimento, ele existe, é bem invisível. Exemplo, ó, movimenta e respira fundo, e movimenta a sua caixa torácica, o seu gradil costal, você vai ver que existe um movimento. Só que esse movimento, ele é muito mais discreto do que, né, movimento, por exemplo, no ombro, no carpo, na mandíbula, nos dedos, no joelho, e por aí vai. Bom, as cinquondroses são as articulações que ocorrem aqui, ó, entre o osso e a cartilagem, né, e entre a cartilagem aqui, ó, e o osso novamente, né, o osso externo. E essas cinquondroses, elas servem pra, né, permitirem uma maior amplitude no movimento no tórax, né, e maior resistência também. Quando eu bato, né, essas cartilagens, elas tendem a absorver um pouco o impacto, certo? Ó, são as cartilagens costais que nós vemos aqui, né, se articulando com as costelas e se articulando com o externo. Ainda falando das articulações cartilagíneas, ó, quem que nós vemos aqui? As sínfises. Nós vamos encontrar dois tipos de sínfises. A sínfise pública, ó, que é uma articulação cartilagínea entre um pubis e o outro, ou seja, entre um osso do quadril e o outro osso do quadril, né, então nós temos aqui a sínfise pública, e os discos intervertebrais, né, um quarto da altura da nossa coluna vertebral é constituída por disco intervertebral, e esses discos intervertebrais, né, eles proporcionam, né, eles permitem o movimento de uma vértebra e a outra, o movimento é relativamente discreto, só que quando somamos, né, várias pequenas articulações, né, ou seja, vários discos intervertebrais, o movimento acontecendo entre várias vértebras, somados dá um movimento bastante amplo, certo? Esses discos intervertebrais que nós vemos aqui, ó, eles são, né, são essas estruturas aqui, e eles vão ser constituídos por duas porções, um anel fibroso, que é a porção mais externa, e um núcleo pulposo, que é a porção mais interna, um núcleo pulposo, esse núcleo gelatinoso que quando extravasa acaba enrijecendo fora, né, ou seja, ocorreu aí uma hérnia de disco, mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho, com um pouco mais de propriedade, né, sobre essas questões. Ó, aqui nós vemos o disco intervertebrais. Chegamos nas articulações mais complexas, né, que são as articulações sinoviais, as diartroses. Essas articulações sinoviais, elas permitem movimentos amplos, e consequentemente elas vão contar, né, com algumas características bastante diferentes, né, das outras características das outras articulações que eu acabei de citar. Bom, para uma articulação ser considerada sinovial, ela precisa, obrigatoriamente, ter os elementos que eu vou citar agora, tá, são os elementos principais, são os elementos constantes, são os elementos que estão em todas as articulações do tipo sinovial. Então, todas as articulações que a gente for estudar, que eu falo, ó, essa aqui é uma articulação sinovial, vocês têm que pensar nesses componentes. Vamos lá. Cartilagem articular. Então, eu tenho o osso recoberto por uma cartilagem, que a gente chama de cartilagem articular. Cápsula articular. Eu já vou explicar o que é essa cápsula, né, mas ela fecha a articulação, ela envolve a articulação. Membrana sinovial, tá, por dentro dessa cápsula articular que é fibrosa. Cavidade articular, é um espaço dentro da articulação. E líquido sinovial, tá, que é um líquido que circula, ele é produzido pela membrana sinovial, produzido por essa membrana, e circula dentro da articulação. Mas, professor, mais uma vez eu ouvi falar no menisco, lá no joelho, no ligamento cruzado, no ligamento... Bom, os ligamentos, discos, meniscos, né, algumas estruturas que eu vou citar daqui a pouco, podem estar presentes em uma articulação do tipo sinovial. Mas não são obrigatórios. Existem articulações sinoviais que possuem somente as estruturas que eu acabei de citar. Bom, quais são essas estruturas observando aqui a articulação do ombro? Fizemos um corte nessa articulação do ombro, e eu observo aqui o seguinte, entre a cavidade glenoidal e a cabeça do úmero, eu tenho uma cartilagem envolvendo aqui a face articular da cabeça do úmero, que a gente chama de cartilagem articular, e uma cartilagem, né, envolvendo a cavidade glenoidal. Então, notem que, embora no conceito geral seja o ponto de contato entre dois ossos, o osso em si não encosta com outro osso, é cartilagem com cartilagem, né. Então, ó, cartilagem articular está aqui presente. Cápsula articular, ó, eu tenho uma cápsula articular aqui que é uma cápsula fibrosa, ela envolve toda a articulação. Se essa articulação não tiver sido cortada, notem que o osso foi cortado aqui, ó, a gente não conseguiria ver essas estruturas internas, porque a cápsula estaria envolvendo toda a articulação, ela embrulha, ela envolve a articulação, tá, que é porque foi cortado. Essa cápsula articular ajuda a dar sustentação. Ó, falei da membrana sinovial, olha a membraninha sinovial aqui que o Néter representou em vermelho. Essa membrana sinovial, ela vai estar envolvendo a articulação internamente, ou seja, ela está por dentro dessa cápsula fibrosa, por dentro dessa cápsula articular, e ela vai produzir um líquido chamado de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele vai circular por um espaço que nós temos aqui, ó, por uma cavidade, e a gente vai chamar esse espaço de cavidade articular, de espaço articular. Senhor, para que serve esse líquido sinovial? Ele serve para lubrificar essa articulação, então ele lubrifica e, consequentemente, suaviza o movimento, e ele serve para nutrir ela também internamente, porque, só para vocês terem uma noção, essa cartilagem que nós encontramos aqui, ela é avascular, não existem artérias que irrigam, que levam oxigênio, glicose, né, através da corrente sanguínea, para essas cartilagens, para essas estruturas mais profundas. O que que nutre essas cartilagens? O próprio líquido sinovial. Então, o líquido sinovial vai ser um líquido rico em glicose, rico em oxigênio, por isso que muitas vezes algumas bactérias que conseguem chegar até a articulação, elas gostam de migrar, né, e se desenvolver dentro da articulação, porque ali tem um líquido bastante nutritivo, né, com oxigênio, com glicose, né, e para muitas bactérias isso é bem legal. Bom, esse líquido pode aumentar? Pode, pode aumentar de volume, né, num processo inflamatório, por exemplo, um trauma, né, se eu sofrer um trauma, esse líquido aumenta de volume, né, devido ao processo inflamatório e aumento de volume de forma geral, né, e isso em qualquer parte de tecido, só que daí não seria líquido sinovial, né, mas quando eu tenho um processo inflamatório em uma articulação, seja por um trauma, seja por um agente etiológico, né, um agente patogênico, bactéria, vírus, né, seja por estresse repetitivo, essa, eu tenho um aumento na produção desse líquido, a gente chama esse processo inflamatório de sinovite, tá, um processo inflamatório na, na sinóvia, aqui no, na membrana sinovial. Pode ser chamado também de artrite, não podemos confundir artrite com artrose, artrose é quando há degeneração, alteração morfológica aqui na cartilagem, exemplo, um processo inflamatório que não foi tratado, né, da forma adequada, ocorreu a degeneração da articulação, parte aqui da cartilagem foi perdida, o osso mudou sua conformação, o movimento foi prejudicado, aí eu tenho uma artrose, caso contrário, o processo inflamatório a gente chama simplesmente de artrite. E uma coisa que vale a gente lembrar, já perceberam que quando a gente acorda de manhã, às vezes a gente tá, é, tá frio, assim, o movimento ele não é tão suave, a gente tem um pouco mais de dificuldade, por quê? Conforme a gente vai movimentando a musculatura, né, e mexendo a articulação, a gente vai lubrificando, a gente vai distribuindo esse líquido, aqui por dentro da articulação, como se fosse um óleo, né, lubrificando o motor de um carro, quando a gente liga o motor de um carro, né, quando dá a partida, por exemplo, e tá frio, não se deve acelerar muito, tem que deixar, pra aquele óleo lubrificar as peças, né, que estão lá trabalhando, e consequentemente quanto mais lubrificado, é menor o atrito, menor a chance de desgaste, menor a chance de lesão, né, de danificá-lo ao motor, aqui não é diferente, e conforme eu vou me movimentando, conforme eu vou aquecendo, eu vou espalhando, ó, esse líquido sinovial, e consequentemente esse líquido vai ficando menos viscoso também, menos grosso, né, mais fluido e lubrifica melhor, isso suaviza os movimentos, por isso que normalmente, né, quem faz atividade física não começa, né, não entra em campo, né, frio, não começa correndo, né, frio, ou seja, vai aquecendo, vai aquecendo, porque isso vai, né, suavizando os movimentos. Bom, isso aqui é fundamental, esse slide, a gente não pode esquecer que toda articulação do tipo sinovial vai ter que contar com esses elementos que eu acabei de citar para vocês. Bom, e quais são os elementos que podem estar numa articulação do tipo sinovial, mas não obrigatoriamente estarão? São elementos inconstantes, tá? Nós temos os ligamentos, os ligamentos, vale lembrar que eles limitam movimentos, normalmente, ah, eu faço a flexão até um ponto, dali não vai mais, por quê? Porque o ligamento puxa. Eu abro a boca, né, eu deprimo a mandíbula até um ponto e dali não vai mais, por quê? Porque eu tenho um ligamento que está esticado, não é que ele puxa, é que ele fica esticado como se fosse um cordão e não deixa. Então, a função do ligamento nunca vai ser gerar movimento. Quem gera movimento são os músculos. O ligamento, ele limita o movimento para ele ir até um ponto, ou até um certo ponto e dali não passar. Ok? Os discos que normalmente vão estar entre as cartilagens articulares para suavizar o movimento, amortecer, não são todas as articulações, mas algumas possuem. Nós temos os meniscos, que são os discos, né, que estão pela metade, né, uma meia lua, M, em anatomia é metade, né, com H, escreveu com H. Já viram falar em hemisfério, hemisfério norte, hemisfério sul? O que é o hemisfério? É metade de uma esfera. Então, por isso, a gente pega o planeta, né, como se fosse uma esfera e divide em dois hemisférios. Agora, o que é um menisco? Nada mais é do que um hemi disco, metade de um disco, uma meia lua. Então, os meniscos existem também, é só o joelho que tem menisco, depois eu vou falar mais à frente. As bolsas sinoviais, essa bolsa sinovial, ela está fora da articulação, ela é um componente, a membrana sinovial se invagina para fora e forma uma bolsinha que vai servir como uma espécie de colchãozinho d'água, né, suavizando o movimento, diminuindo o impacto, né, vou falar de algumas bolsas sinoviais. E aqui os coxins adiposos. O que é um coxin adiposo? Nada mais é do que uma massa de tecido adiposo, né, um corpinho adiposo, um corpinho de gordura, que também diminui o impacto, suaviza o movimento. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa articulação do joelho. Lembrando que esse não é o momento de estudarmos a articulação do joelho, né, esse momento eu só estou utilizando essa articulação do joelho para explicar, né, o que são essas estruturas. Mais à frente eu vou falar da anatomia da articulação do joelho, né, de forma um pouco mais específica. Vejam o que a gente encontra aqui, ó, um ligamento, esse aqui é o ligamento colateral fibular, a gente vai falar dele mais à frente. Ele limita movimentos, eu vou explicar isso um pouco mais à frente, tá? Olha só, aqui na articulação externo-clavicular, entre o externo e a clavícula, notem que aqui eu tenho a cápsula articular, ela foi aberta, e eu encontro aqui, ó, a clavícula, né, logo abaixo da clavícula, a cartilagem articular, né, e aí eu encontro, ó, o manubro do externo, e logo acima aqui a cartilagem articular. Mas notem que existe algo entre uma cartilagem articular e outra cartilagem articular. Esse é um disco articular. Nem todas as articulações possuem, mas essa possui um disco. Ó, aqui, entre o cônjulo do fêmur, nesse caso seria o cônjulo lateral, mas entre o cônjulo medial também tem, ó, entre o cônjulo do fêmur, o cônjulo lateral aqui, e o cônjulo lateral da tíbia, eu encontro um M-disco, metade de um disco, que eu vou chamar de menisco. Nesse caso é o menisco lateral, do outro lado eu encontro o menisco medial. Ó, notem que abaixo aqui do acrômio e do deltoide, eu vejo uma bolsa, ó, que tá fora da articulação. Muitas vezes ela até se comunica. Essa bolsa, ela é constituída por, é, por, a membrana sinovial. É a mesma membrana que eu tenho dentro da articulação, só que ela tá fora da articulação. Ela é cheia de líquido sinovial, e esse líquido sinovial, ele ajuda, né, forma um colchãozinho d'água. E aí suaviza movimento, né, tem menos impacto. Essa bolsa, ela pode inflamar também, o processo inflamatório nessas bolsas, né, as bolsas eram chamadas de bursas, é daí que vem o termo bursite, processo inflamatório nas bolsas sinoviais. E o coxinho adiposo? Olha como eu tenho aqui, ó, um pouco de massa, né, um pouco de gordura, um corpo adiposo, né, quando eu fico, por exemplo, sobre os meus joelhos, né, quando eu fico ajoelhado, esse corpinho adiposo, ele tende a suavizar, né, o impacto, a suavizar o peso, e consequentemente, tem menos lesão tessidual. Espero que a aula tenha sido proveitosa, deixo um abraço, e a gente se vê na próxima.